Conhecimento e coragem pra lutar Abacurir, quando bem vencer o mal Sem lembração de um povo imortal Vai começar a vagelança Nesse banquete mande bem abençoar Festa das flores, a coroação Diversidade, preservação A natureza a mostrar o seu valor E no portão de Manaus, meu canto ecoou Dá na pele, dá no sangue, faz pulsar meu coração Fala com o bagulho, é a chama da paixão A viagem fascinante, minha águia vai voar Traz a magia de Marapatá Dá na pele, dá no sangue, faz pulsar meu coração Fala com o bagulho, é a chama da paixão A viagem fascinante, minha águia vai voar Traz a magia de Marapatá A luz que vem novo vai me guiar Fazendo em tua inspiração É inencantada, no curso das águas Vem dia eu que amo a visão A grande noite quando o rio me sufiara Surge na treva de espera sem meu sonhar A minha voz, eu voa na floresta Carrego o amor, o dedo de mudar Carrego o amor, o dedo de mudar É voar sabedoria, são provações Valentina, troca os tambores Resaltar os ancestrais, os rituais Minha força é guerreira, que cai na cama É voar sabedoria, são provações E valentina, em sete cidades vou buscar Conhecimento e coragem pra lutar E não acurir, quando vem vencer o mal Sem lembração de um povo imortal Vai começar, vai te lançar Neste banquete, vai me bem abençoar Infestadas hoje, a coroação Invencidade, reservação A natureza, a mostrar o seu valor E no portão de Manaus, o meu canto é boa Dá na pele, dá no sangue, faz cruzar meu coração Falar com o marco é a chama da paixão A minha de paixão, minha águia vai voar Traz a patinha de mar a patar Dá na pele, dá no sangue, faz cruzar meu coração Falar com o marco é a chama da paixão A minha de paixão, minha águia vai voar Traz a magia de mar a patar e a luz A luz que vem logo vai me guiar Fazendo a sua inspiração É inegredada, no curso das águas Vem de aí, eu gravo a visão Da noite de noite, quando o reino empurriar Surge nas trevas, espera de meu sonhar A minha voz, ressoa na floresta Carrego o amuleto de rodar Carrego o amuleto de rodar Tanto tambores, só faltar os ancestrais Rituais, minha força é guerreira Carrego o amuleto de rodar 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 Falar com o brago é a chama da paixão A viagem fascinante, minha águia vai voar Traz a magia de mar a batal Ela bebe, ela me sangue, ela vai cruzar meu coração Falar com o brago é a chama da paixão A viagem fascinante, minha águia vai voar Traz a magia de mar a batalha e a luz A luz de ventão vai me guiar Fazer-me tua inspiração É inencantada no bruxo das águas Vem de aí aquela maldição A grande monte quando o rei me guiará Surgindo as trevas esperam sem meu sonhar A minha voz ressoa na floresta Carrego o amuleto de mudar Carrego o amuleto de mudar Tocam da paulite, sacam danças festais Rituais que a força é guerreira E vai na cama, é boa sabedoria São provações, valentia Dois fultores Pra contar os ancestrais Rituais que a força é guerreira E vai na cama, é boa sabedoria São provações de valentia Exerticidades vou buscar Conhecimento e coragem pra lutar Na bacuri quando o bem vem ser mal Suíde e passam de um povo imortal Vai começar a gelança Neste banquete mandem-me abençoar A festa das flores, a coroação A imensidade, reservação Para a natureza, a mostra do seu valor Que o sol de Manaus E o canto é com o amor Também, dá no sangue Vai cruzar meu coração Vai lá com placa o resto Mas a paixão Na viagem bacana E a águia vai voar Mas a magia de mar a passar Para a natureza, a luz do meu coração Vai lá com placa o resto Mas a paixão Na viagem bacana E a águia vai voar Mas a magia de mar a passar E a luz A luz que tem o mundo vai me guiar A tênis, sua inspiração Reina encantada No curso das águas Em dia entra a maldição A grande noite quando o reino escupiar Surgindo as trevas Esperando em meu sonhar A minha voz Eu sou lá na floresta Carrego o amor mesmo de mudar Carrego o amor mesmo de mudar Tantos tambores São saudáveis ancestrais Virtuais Minha força é guerreira Itagatão Eu sou lá na floresta Eu sou lá na floresta Valentia São tantos tambores São saudáveis ancestrais Virtuais Minha força é guerreira Itagatão Eu sou lá na floresta Eu sou lá na floresta São provações Viva a mentira Iniciantes cidades vão buscar Conhecimento e coragem pra buscar A capela A bacuri Quando bem vencer o mal Sem lembração de um povo Vai conversar Vai começar a gelança Nesse banquete vai me abençoar Fechadas as flores A cornação Diversidade Preservação A natureza Mostraram seu valor E no portal de Manaus O meu canto eco Lá na pele Lá no sangue Vai funcionar meu coração Fala com o blanco É a chama da paixão A viagem fascinante Que a nega vai voar Mas a magia de carapata Lá na pele Lá no sangue Vai funcionar meu coração Fala com o blanco É a chama da paixão A viagem fascinante Que a nega vai voar Mas a magia de mara Passar E a luz A luz de quem não vai me guiar Fazer em tua inspiração Ele cantada No curso das águas Vem de a Yanga Maldição A grande luz Quando vem me copiará Surgir nas ervas Esperando em meu sonhar A minha voz Ressoa na floresta Carrego a momento de mudar Carrego a momento de mudar Tão tambores Tão saudáveis Tão saudáveis Tão saudáveis A igreja E joga a canta E do ar sabedoria Tão provação E valentia Tão incertes cidades Vou buscar Conhecimento E coragem Pra lutar Na barcúri Tudo bem vencer o mal Sem depressão de um povo imortal Vai começar a paz e a lança Nesse banquete vai te ver abençoar Prestadas flores, a coroação Diversidade, reservação A natureza amostrada, o seu palão Eu não vou nao de Manaus, meu gato é cor Lama bem, dá no sangue, faz funcionar o meu coração Bala com o blanco, é a chama da paixão A viagem fascinante, é a guia vai voar E traz a magia de Marapatá Lama bem, dá no sangue, faz funcionar o meu coração Bala com o blanco, é a chama da paixão A viagem fascinante, é a guia vai voar Traz a magia de Marapatá E a luz, a luz de pedó, não vai me guiar Fazendo-me tua inspiração, reirei cantar E o curso das águas, em dia e a gana maldição A grande noite, todo mundo piara Suzi nasceu a esteira, assim meu sonhar A minha voz, ressoa na floresta Barrego o arboleto de hudar Barrego o arboleto de hudar Aqui também, os soldados ancestrais, os rituais E a força é guerreira, de Tainagão É uma sabedoria São provações, vivamente atacam tambores Pra soldados ancestrais, os rituais E a força é guerreira, de Tainagão É uma sabedoria, são provações e valentia E em satis cidades, vou buscar Conhecimento e coragem pra lutar Da barburi, vamos bem vencer o mal Sem liberação, viu? Vai começar! Vai começar a praja dança Esse banquete, vamos me ver, abençoar Festar das flores, a coroação Diversidade, preservação A natureza, mostraram seu valor E o portão de Manaus, meu canto é doar Dá no pé, dá no sangue, vai forçar meu coração Bala com o brago, é a chama da paixão A viagem fascinante, minha águia vai voar Traz a magia de mar a plantar Dá no pé, dá no sangue, vai forçar meu coração Bala com o brago, é a chama da paixão A viagem fascinante, minha águia vai voar Traz a magia de mar a plantar E a luz, a luz que brindou a luz para me guiar Fazer lido a inspiração Em liga dada, no curso das águas O em dia e a galo de som A dor de noite, quando o rio me sofiara Surdi das trevas, esperam sem meu sonhar A minha voz, ressalva na floresta Carrego o amor de tudo de ruda Carrego o amor de tudo de ruda Em sete cidades vou buscar Conheço e medo e infragem pra lutar Dá pra curir, pode o bem vencer o mal Celebação de um povo imortal Vai começar com a gerança Esse banquete, mãe, me venha abençoar Fechada toda, a promoção De felicidade, reservação A natureza vai mostrar o seu valor Desde o portão de Manaus Meu canto é igual Carrego o sangue, vai puçar meu coração Bala com o brago, é a chama da paixão A viagem fascinante, minha águia vai voar Traz a magia de Marapatá Também, o sangue, vai puçar meu coração Bala com o brago, é a chama da paixão A viagem fascinante, minha águia vai voar Traz a magia de Marapatá E a luz, a luz de frio e do amor vai me guiar Fazendo-lhe tua inspiração É inencantada, no curso das águas O rei de AIH, maldição A grande onda, quando o rei descopiara Surgi na ceba, espera-se meu sonhado A minha voz, eu sou a namorada Carrego o amuleto de lutar Carrego o amuleto de lutar Traz a tabores, pra saudar os ancestrais Curituais, que é você Curitiba o amuleto de Tainagã É uma sabedoria Com louvações Maritinho, tô com tambores Que é saudar os ancestrais Curituais, que é você É guerreira de Tainagã É uma sabedoria Com louvações Maritinho, tô com tambores Em sete cidades vou buscar Conhecimento e coragem pra lutar Na bacuri, onde o bem vencer o mal Sem lembração de um banco imortal Vai começar a pagelança Esse banquete, mano, e vem abençoar Na estrada, as flores, a coroação Diversidade, preservação A natureza, a mostrar o seu valor E no portal de Manaus O meu canto é coro Vai abençoar o sangue Vai puxar meu coração Falar com o bravo é a chama da paixão A natureza, a natureza, a natureza Vai voar Traz a magia de Marapatã Traz a magia de Marapatã E a luz A luz que vem dovo vai me guiar Fazer-me doar inspiração É inigratada No curso das águas Vem de Ayangã na audição A grande noite, quando o rio se criara Os diversas águas esperam sem meu sonhar A minha voz ressoa na floresta Carrego amuletos de hudar Carrego amuletos de hudar Tocam tambores Façam vários ancestrais Os rituais Minha força é guerreira Me dá na canta É uma sabedoria São provações De valentia Tocam tambores Da saudade Os rituais Minha força é guerreira Me dá na canta É uma sabedoria São provações De valentia Reis da desidão Desvou buscar Conhecimento E coragem pra lutar E a magoria Vamos bem vencer o mal A celebração De um povo imantar Vai começar Pode avançar Nesse banquete Mas me vem abençoar Fechar as flores Para a coroção Diversidade Preservação A natureza Mostra no seu valor Vem com a palma de Manaus Meu canto é coou Eu pego Eu não sei Mas não sai meu coração Falar com o blanco É a chama da paixão A viagem fascinante Minha vida vai voar Traz a magia de Marapatá É a luz É o sangue Para avançar meu coração Falar com o blanco É a chama da paixão A viagem fascinante Minha vida vai voar Traz a magia de Marapatá Traz a magia de Marapatá A luz A luz A luz Que vem a luz A guia Fazer-me Tua espira Júio Reira encantada No curso das águas Vem dia E a minha maldição A grande noite Com o rio Desculpe a ara Surte das trevas Esperando em meu sonhar A minha voz Eu sou a na floresta Carrego o amor E o motivo da Carrego o amor E o fim do lugar Dos amores Dos amores Dos ancestrais Dos rituais Minha força é guerreira Que vai na cama Minha força, a mentoria São provações E valentia Dos amores Dos amores Dos ancestrais Dos rituais Minha força é guerreira Que vai na cama Devoar essa mentoria São provações De valentia Em sete cidades Vou buscar Conhecimento E coragem pra lutar Na macoria Quando bem vencer o mal Sem lembração De um povo imortal Vai começar Vai já lançar Nesse banquete Mande vem abençoar Em festa das flores Na coroção Em felicidade Reservação Para a natureza Mostra no seu valor Meu povo de Manaus Meu canto recuou Terá bem Terá bem Dançando Vai lançar meu coração Fala com o bravo É a chama da paixão A vida me torta E a água vai voar Traz a magia de mar A planta Terá bem Dançando Vai lançar meu coração Fala com o bravo É a chama da paixão A vida me torta E a água vai voar Traz a magia de mar A planta E a luz A luz E o irmão Vai me guiar Fazer-me Tua inspiração É a engandada Do curso das águas Vem direita A audição A grande noite Quando o rei Tua inspiração Surgindo as tempas Espego assim que eu sonhar A minha voz Eu toa na floresta Carrego o amuleto de mudar Carrego o amuleto de mudar Os amores São saudades ancestrais Os rituais Minha força é guerreira O caracão É a força A alegoria São proações Que moram em dia Tão com os amores São saudades ancestrais E os rituais Minha força é guerreira O caracão É uma sabedoria São proações De valentia Em incertididade Vou buscar Conhecimento Encolar a gente Pra lutar Na baculhinha Quando vem vencer o mal A celebração De um povo imortal Vai começar A paja lança Esse banquete Mano e venha abençoar Tem salas todas A coroção Invencidade Preservação A natureza Mostrar o seu valor Pelo pão de Manaus Seu canto é com eu Tá na pele Tá no sangue Vai pulsar meu coração Falar com o braço É a chama A viagem fascinante É a guerra Vai voar Faz a magia De mar a pata Repet Tá no sangue Vai pulsar meu coração Falar com o braço É a chama A viagem fascinante É a guerra Vai voar Faz a magia De mar a pata A viagem fascinante A viagem fascinante Vamos lá.